Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Há muito tempo eu fiz uma série de vídeos aqui nesse canal, onde eu colocava diferentes líquidos, fluidos e coisas esquisitas em uma caixa de som JBL na potência máxima e a gente assistia em câmera lenta o que acontecia. Caso você não tenha visto, dá uma conferidinha aí. E acontece que a caixa de som JBL não aguentou muito tempo, é óbvio, né? Ela quebrou e como eu gostei demais desses vídeos, eu mandei fazer uma caixa de som tenebrosa justamente só com grave. Ela não tem nenhuma outra funcionalidade além de ter um grave absurdo. Eu mandei fazer especialmente para a gente fazer esse tipo de teste e no vídeo de hoje nós vamos repetir isso, só que com um grave nervoso. Deixa eu mostrar aqui para vocês a bichona. E detalhe, quem construiu isso aqui foi um inscrito meu que manja pra caramba de eletrônica. Está aqui o Instagram dele, o José Renan. Para quem precisar de algum trampo aí relacionado a isso, pode chamar ele lá. O moleque é fera, olha isso aqui. E hoje a gente vai colocar algumas coisas aí, filmar com a nossa super câmera lenta. Ovos, gelatina, óleo, shampoo. E esse vídeo vai ficar interessante. Bom, posicionei nossa caixa aqui com uma proteção para facilitar na limpeza. E a primeira coisa que eu vou fazer, né? é proteger ela com um papel filme para ter uma durabilidade maior, porque é diferente da JBL. Essa aí não é impermeável. Essa caixa de som está completamente protegida. Não sei se está dando para ver, mas eu coloquei um pouco de água ali. Vamos fazer o primeiro teste com uma água só para sentir. Temos aqui câmera. Vocês estão vendo que eu estou com uma câmera nova nas mãos, né? Agora a gente só precisa colocar as músicas. Que é, antes que vocês perguntem todas as músicas que eu usar nesse vídeo, eu vou colocar na descrição. Vamos lá. Salvei umas aqui. Confira aí como é que ficou na super câmera lenta. Muito legal a nossa imagem. Eu reparei que eu acabei deixando muito esticado ali o medpack. A gente perdeu um pouco do espaço ali, da cavidade do subwoofer. Mas não tem problema. Ficou muito legal do mesmo jeito. E agora vamos começar nossos líquidos com uma densidade um pouco maior, que dá aquele efeito visual muito louco. Dá para a gente começar pelo óleo. Óleo. Round 2. Vamos pegar alguma outra música aleatória aqui. Não vou parar a câmera lenta agora, mas deve estar muito louco de ser na câmera lenta. Nossa, que sujeirinho, hein? Espero que a minha envelopada ali funcione bem. Mais uma imagem sensacional. Essa eu acho válido a gente colocar umas 6 mil frames por segundo. Uma imagem um pouco mais fechada. Para ver aqueles pinguinhos saindo ali, né? Eu ainda vou pensar em alguma forma a gente deixar as coisas mais em contato ali com o subwoofer. Eu estou vendo que está meio que um vácuo, assim, de ar entre o subwoofer. Ó, está vendo? O óleo não fica em contato direto com a caixa. Primeira vez que a gente está usando a caixona aqui. Uma coisa que eu quero é que já que mole estrague de primeira. Você vê que a qualidade do som não é muito boa. A qualidade que a gente focou é tudo no bass mesmo, no grave. Não é para ter mais nada além disso. Vou colocar a mesma música. Para a gente pegar esse mesmo efeito de outra forma agora. O óleo não fica em contato direto com a caixa. Próximos, antes da gente ir para o nosso omelete aqui de subwoofer, temos uma gelatina. Dá um efeito interessante. Como sempre, gravando nesse solzão escaldante, nada como um belo Bang para dar uma boa refrescada. Bang é nosso patrocinador oficial desse canal. Essa marca de bebidas energéticas. que além de muito saboroso, não tem corante, não tem açúcar, não tem caloria. E o que tem aqui, eu também não sei, só sei que é muito bom. E você tem 25% de desconto em todos os produtos com esse meu código que aparece na tela. Muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. E de volta a lançar coisas com um subwoofer na nossa caixa de som. Nossa, ela ficou no sol quando eu almoçava ali. Tá completamente molenga. Essa seria muito legal estar em contato direto ali. Tava no esquema aqui, deixei uma imagem bem fechada, 6 mil. Essa eu vou colocar a musiquinha clássica do canal. Mais óleo ali do que gelatina. Olha, fez um mix de óleo e gelatina. Paraíba. Salvei dois pedaços bem interessantes aqui. Depois que eu já tinha parado a câmera lenta, deu um efeito diferente, bem interessante. Então eu vou pegar mais uma. Eu vou esperar o Ulfro jogar fora todo o óleo que tem ali. Só para a gente analisar a gelatina mesmo. Acho que ficou legal aquela ali, hein. Cara, depois que eu desmontar eu vou mostrar para vocês essa caixa sem plásticos. Terem uma noção da força que bate esse negócio. Bom, vamos fazer uma limpeza aqui, né. Acho que eu vou tirar uma camada aqui para a cena do ovo. Ah, bem melhor, hein. Agora outra de uma das cenas mais legais do outro vídeo. Foi a cena do shampoo. E agora pela primeira vez a gente vai ter um contato mais próximo aqui da corneta. Caracalho e shampoo. Vou gravar a primeira meio, 500. Nossa, finalmente uma coisa cheirosa aqui. Deixa eu ver que musiquinha que eu vou colocar aqui. Será que eu coloquei muito shampoo? Bom, essa é pancadaria. Vamos ver. Parei aqui que eu já estou vendo que está muito pesado. Eu parei a câmera lenta também para a gente ver. Nós vamos fazer um segundo round com menos. Pronto, agora sim. Tirei bastante ali do shampoo. Vamos ver aqui. A gente não está com muito shampoo ainda. Tá dando um efeito legal na câmera lenta. Eita. Já tinha parado ali. Mas olha, você pode estar bem alto. Vamos assistir aqui primeiro. Bom, o dedo do nosso shampoo aqui não tivemos um efeito tão cabuloso. Agora o último promete, hein? Que é o ovo. Como é que eu vou limpar isso? A Jota Bell era fácil que eu só colocava na piscina e pronto. Vou ter que arrumar um plástico grande, mais prático, bem comprido e largo. É o que eu coloco um pedaço, faço um experimento, tiro ele fora, coloco um novo. Tá bom. Ficou um pouco de shampoo aí, mas paciência. Uevos? Acho que o quadro está bom. Você vai ter que ir com a clássica, hein? Selecionei uma outra muscula aqui que eu acho que tenha um BES um pouco mais forte. Vamos ver se a gente consegue lançar esse ovo um pouco mais alto. A câmera lenta filmando. Quando eu salvo a câmera lenta, eu baixei um aplicativo aqui que é um gerador de frequência. Eu acho que com ele a gente pode conseguir o máximo aqui. Olha que da hora. Olha ali. Dá pra imprimir diferentes formatos ali, ó. Vamos subindo frequência por frequência. Nossa, eu tenho que filmar assim a câmera lenta. Olha, tem diferentes formatos de onda de frequência. Vamos ver a mais redonda agora. Olha. Nossa, essa é a mais louca, o efeito visual que dá. Vou fazer com essa aqui. Virador de frequência agora, filmando em super câmera lenta. Vamos ver aqui. Agora, antes de finalizar, eu achei uma música aqui no YouTube. Tem um BES desgraçado. Eu não sei se vai dar copyright, então eu vou passar lá pouco, segundo. O nome do beat é Orochi. Não tem nada a ver com o Orochinho, não. Tô limpando aqui só pra vocês sentirem a caixa de som, sem nada. Se algum produtor aí, inscrito do canal, quiser fazer um beat em alta qualidade, com um grave nervoso pra gente fazer esses testes, é só mandar pra gente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Tá aqui um vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. Chegou aqui até o final, não esquece de deixar aquele like maroto. E tamo junto, até a próxima. Valeu, fui!